Dora e amiga Benedita da Silva. Senhora Presidenta, Rosângela Gomes, é um prazer vê-la presidindo a sessão nesse dia. Quero, neste momento, Senhora Presidente, colocar uma questão que vem nos preocupando, porque a fala do ministro Paulo Guedes afirmando que quem tirou a capacidade do atendimento do setor público às pessoas e que não foi realmente a pandemia que isso se deu, mas pelo avanço da medicina, o avanço do conhecimento. Ele diz que todo mundo quer viver mais de 100 anos e como pode o poder público atender tanta gente que precisa de médico, que precisa ser assistido. E aí eu pergunto para nós, Presidenta, que defendemos a vida, como é que fica o direito à vida, o direito ao cuidado, o direito a viver com dignidade. Então, para ele, o que me passa a ideia é que, sem vacina ou quase nenhuma, estão morrendo de Covid 400 mil pessoas. Então, para ele e para a economia, isso está muito bom. Só não está bom para as vítimas e seus familiares, porque são grávidas, são nenéns, são bebês, são jovens, são idosos. Todas as idades estão morrendo de Covid-19. Então, segundo a política dele, Bolsonaro e a política de Paulo Guedes, essas perdas são benéficas à economia, ela não vai ter que se preocupar com isso. Então, corte no orçamento para o censo do IBGE, sem vacina, privatização da Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, Correios, Casa da Moeda, empresas mineradoras e, resultado de tudo isso, um grande desemprego, pandemia e pandemônio. Senhora Presidenta, eu peço a inscrição nos meios de comunicação desta Casa e também a divulgação na voz do Brasil deste pronunciamento que faço, mais uma vez, parabenizando hoje a sua presença nesta mesa que muito nos engrandece. Muito obrigada.